Olá, mulheres preciosas, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas para mais um áudio Despertar da Leoa, da Elisabeth Verda, editora Chara. Hoje nós estamos, então, no nosso áudio 13, entrando para o capítulo 5, mas o áudio é o 13. A força é para o serviço. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre se perguntando, como posso ajudar? Romanos 15, 2, na versão da Bíblia, a mensagem. Há uma serenidade feroz no mundo da Leoa que raramente observamos, exceto se estivermos na selva. Lembrei-me disso quando assisti ao documentário que apresentava a introdução e a recolocação de felinos predadores em uma região da África do Sul. No início do programa, o narrador contou vagamente a história de dois grupos de leões que estavam sendo introduzidos em uma reserva. O primeiro grupo era formado por duas jovens leoas e um jovem leão. Os três leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extenso de uma cerca elétrica que delimitava a reserva. Os guardas retiraram uma parte da cerca, o que abriu para os leões uma extensão de terra vasta, não familiar e inexplorada. Amedrontados com a abertura repentina, o trio de leões ficou inseguro sobre como reagir. Os guardas haviam previsto essa reação e planejaram uma estratégia de como poderiam motivar os jovens leões a atravessarem para o território recém-aberto. Eles decidiram não alimentá-los por vários dias, para que o apetite deles os atraísse a sair do confinamento e entrar no novo lar com a promessa de uma caça fresca. Observei com interesse, enquanto os guardas do parque descarregaram a carcaça de um veado grande na carroceria do seu caminhão e a colocaram do lado de fora do pequeno cercado, mas dentro dos limites do novo lar dos leões. Os leões assistiram atentamente e ergueram as cabeças quando sentiram o cheiro do veado. Embora aqueles jovens leões estivessem famintos, eles também eram cautelosos. O leão macho não queria sair do seu lugar seguro na selva africana. Enquanto ele observara as duas leoas se aproximarem da abertura da cerca, cruzando seus caminhos enquanto caminhavam desconfiadas de um lado para o outro, era como se elas estivessem reconstruindo os limites onde a cerca elétrica estivera. Juntas, elas cheiravam o ar, cheiravam o chão e depois recuaram para trás de uma parte da cerca, apenas para voltar e parar diante da abertura. Parecia que elas estavam tentando entender o que havia acontecido. Por que essa abertura estava de repente diante delas? Seria um truque? Finalmente, uma das leoas decidiu avançar. A fome venceu a hesitação. Ela atravessou a linha corajosamente e aproximou-se do veado morto. Na metade do caminho, ela olhou para trás, para sua irmã, como se a convidasse para juntar-se a ela do outro lado da cerca. A segunda leoa permaneceu ereta no limiar do terreno por mais um instante e depois acompanhou sua irmã. Juntas, as duas rodearam e cheiraram o veado, certificando-se de que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás. Enquanto ele observava, as leoas decidiram provar a carne. A caça era boa, a carne era fresca, mas em vez de mergulharem naquele banquete, elas fizeram algo curioso. As leoas agarraram o veado pelo pescoço e por uma perna e as duas arrastaram a carcaça de volta para o cercado, para que o leão pudesse comer a sua porção com elas. A atitude delas me fez parar. Fiquei impressionada por elas terem incluído o leão hesitante. Amei o fato delas não quererem se banquetear sem ele. É lindo quando as mulheres sabem fazer isso. Ajudando aqueles que vacilam. Vamos permitir que o nobre exemplo das nossas irmãs leoas fale conosco e inspire nossos atos, interações e reações? Vamos ser o tipo de mulheres que dedicam tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos nos espaços recém-abertos que Deus está colocando diante de suas filhas? Sim, entendo que voltar ou esperar pelos outros retarde você, mas somente em princípio. Agir deliberadamente com bondade, generosidade e sabedoria sempre traz vitória no final. Toda vez que Deus começa a soprar nova vida e liberdade sobre o seu povo, alguns de nós abraçam isso com alegria e expectativa. Outros hesitam, esperando ver o que vai acontecer. E outros ainda resistem. Minha esperança e minha oração é que todas as filhas de Deus se levantem e entrem na liberdade e no propósito que Ele está colocando diante de nós. E que aquelas que são mais fortes, mais livres ou mais firmadas, na verdade, voltem e encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar. Amo a maneira como Romanos 15 expressa isso. Aqueles de nós que somos mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se termos forças, é para servir, não para ganhar prestígio. A Mensagem As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que param, hesitam ou enfraquecem na decisão. Amo ver isso acontecer. Existem muitas mulheres jovens e idosas que sentem que há algo maior dentro delas. Elas querem avançar e invadir o espaço que agora é cerca, mas ficam paradas no limiar, olhando para a amplidão selvagem a qual Deus está chamando, hesitantes. Não há muito tempo que uma jovem adorável, entusiasmada, aproximou-se de mim depois de uma reunião. O sonho de Deus dentro dela era tão grande que o nosso encontro casual lhe deu um espaço ou tempo para compartilhar tudo o que ela queria expressar. Então, ela foi para casa e com grande cuidado escreveu um e-mail de proporções épicas que expressava tudo o que ela estava sentindo e o enviou para mim. Depois, ela se sentiu constrangida, mas não precisava se sentir assim. Ao ler as suas palavras, entendi a sua angústia. Fiquei perplexa ao ver o quanto as palavras dela ecoavam aos meus próprios sentimentos quando passei por um período semelhante de transição e disse isso a ela. Muitas vezes, basta saber que outros cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho em segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás e esse olhar para trás é o suficiente para dizer Ei, irmã, estou aqui! E não apenas está tudo livre, mas está tudo bem também, erguendo o peso da religião. Outras mulheres vacilam, cambaleando. Embora cada vez mais mulheres estejam descobrindo a liberdade que Deus tem para elas, algumas tropeçarão sobre o peso da religião. Somente na última década, as mulheres foram convidadas a falar para multidões de gênero misto. Muitas mulheres de igrejas têm dificuldades em aceitar essa liberdade. Isso com certeza aconteceu comigo. Eu era destemida quando falava filhas de Deus, mas acrescente alguns homens a essa mistura e eu começo a suar literalmente. Nervosa e com medo de cometer um erro, eu tropeçava em mim mesma, até que uma manhã, tanto o pastor que estava me recebendo, quanto uma das minhas amigas destemidas, me pediu para parar com isso. Por que você não age da mesma maneira diante dos homens como age diante das mulheres? Eles me desafiaram. Eu respondi sinceramente. Honestamente, eu não sei. Bem, você pode se apressar e entender logo isso. Precisamos que você pare de ser tão hesitante. Essas palavras me impactaram. Creio que para as igrejas serem saudáveis, elas precisam da voz de ambos os gêneros. E minha hesitação estava minando esta convicção. Eu não estava erguendo a minha voz com força. Na verdade, estava quase pedindo desculpa diante dos homens. Não com relação à Bíblia, mas com relação ao meu gênero. Quando minha relutância me foi mostrada, comecei a enfrentá-la. Ainda prefiro falar a mulheres. Mas não peço mais desculpas se me pedem para ministrar a homens. Na minha experiência, se um homem lhe pede para falar, então ele quer que você dê tudo de si. Você sabe que está com verdadeiros amigos quando eles levantam, encorajam, corrigem você e depois a estimulam. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. Mateus 23, 4, versão à mensagem. Os líderes religiosos no tempo de Jesus gostavam quando viam os outros se esforçando sobre o peso das regras. Por que você acha que eles sentiam isso? Imagino que se sentiam superiores quando viam os outros se esforçando sobre as leis que eles criaram. Isso fazia com que os líderes se sentissem orgulhosos, de alguma forma, mais próximos de Deus. A passagem citada demonstra algo importante. A lei de Deus deveria ser um banquete e não um fardo. O alimento dá força, mas o esforço açuga. Fomos chamadas para representar Deus, assim como o que Ele está fazendo e oferece. Como um banquete para todos os participarem. Devemos servir os outros com a abundância de bondade de Deus. Isso às vezes exigirá que nos livremos de parte da bagagem religiosa que foi colocada sobre os filhos e filhas de Deus. Talvez você esteja pensando, você quer dizer que eu posso ministrar mesmo que eu seja um homem solteiro ou uma mulher solteira? Sim! Vamos jogar fora aquela sacola pendurada que diz que você precisa ser casado para ministrar ao corpo de Cristo. Paulo não era casado. Vamos esvaziar a mala que diz que as mulheres são confiáveis para trabalhar com crianças, mas não com adultos. Não deveríamos estar mais preocupados com quem trabalha com os nossos filhos? Podemos também jogar fora a placa que diz que temos de ser perfeitos antes de podermos estar na posição de declarar as promessas de Deus. Ninguém é perfeito e a nossa insistência nesse fingimento está tornando o mundo que nos cerca repugnante. Chega de fachadas. Vamos todos admitir os nossos erros, aprender com eles e prosseguir, exaltando Jesus. Estamos dispostas a usar a nossa liberdade para levantar o peso que a religião colocou de maneira errada sobre os outros? Sempre que Deus nos chama para fazer algo novo, para avançar em um território novo, ou para lidar com um terreno que não nos é familiar, temos a tendência de tropeçar e cair. A igreja faz muitos avanços nos últimos dez anos. Isso é empolgante, mas nem alcançaram a velocidade máxima ainda. Mesmo assim, Deus está trabalhando, abrindo portas anteriores, fachadas e gerando fome no coração das pessoas para que elas possam vencer seus medos. Recentemente recebi um e-mail de uma mulher que há três ou quatro anos me ouviu ensinar que mulheres consagradas e ungidas podiam e deviam ter a voz na casa de Deus. Esse conceito inicialmente a alarmou, porque desobedecia abertamente a tudo o que ela conhecia. Ela saiu confusa e perturbada com o que eu dissera. O tempo passou, e à medida que ela estudava e orava, Deus começou a confirmar o meu ensinamento e abrir essa mesma porta diante dela. Ela entendeu que o conflito que havia sentido quando me ouviu falar vinha de Deus. O desconforto era resultado do fato de Deus estar falando com ela sobre essa questão. As palavras que eu dissera anos antes haviam agido como uma semente na vida desta mulher, que só agora estava brotando e se tornando uma colheita. Somos encarregadas de dizer a verdade em amor e a viver de tal maneira que isso convide os outros a caminharem conosco. Não devemos deixar os fracos e famintos para trás. Ezequiel 19, 2 faz essa pergunta. Quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões? Quando li isso pela primeira vez, pensei o que isso significa. Para entender melhor, revi o contexto de Ezequiel 19. Ele pinta uma imagem de uma leoa criando dois filhotes, pequenos, para se tornarem leões fortes e poderosos. Pensei, quero aprender a ser uma leoa entre leões. Quem não quer ser o tipo de mulher cuja vida e escolhas tem o poder de educar filhas e filhos fortes? Sinto-me muito honrada em ser bem-vinda ao mundo das mulheres, mas quero ser um elemento benéfico para os homens que fazem parte da minha vida também. Quero levantar todos que estão fracos, com medo ou com dificuldades. Sabe de uma coisa? Você também quer. Deus teceu na trama de suas filhas o desejo de levantar os outros.